Ok, ok! Boa noite, São Paulo! Boa noite, Brasil! Quarta-feira de cinzas! Pessoal ainda de ressaca do carnaval. Que dia é hoje? Como você sabe? Quarta-feira, dia 14! É, dia 14 de fevereiro, o tempo já tá voando, né? Sejam bem-vindos, vamos que vamos com o TV Fama! Ok, ok! É a bomba! Roberto Carlos dá uma rosa sem espinho. Rosa é a flor do amor para uma atriz da Globo. E ela segurou com muito carinho. Cantora sertaneja assume todas as traições. Pois é, traições de sua vida. Escancar a intimidade aqui no TV Fama, quem será, hein, Nelson? Ok, ok! Aquilo que você ainda agora não sabe do mundo da celebridade. Hoje no TV Fama... Você bateu tão forte com o teu amor no caldeão... Pablo Vittar relembra a decepção com seu primeiro namorado. Ela conta o que aconteceu. Ex-BBB gata como você nunca viu no Big Brother Brasil. Vem dar essa espiadinha! É quarta-feira, 14 de fevereiro. E o TV Fama já está no ar. Ok, ok! TV Fama vai mostrar pra você agora. Imperdível! É uma ex-BBB muito gata, como você nunca viu lá no Big Brother Brasil. E vai ver agora. Essa você vai querer dar uma espiadinha de novo. Foram muitas as mulheres que figuraram as 17 edições do Big Brother Brasil. Mas uma loira foi considerada a mais apimentada. Você se lembra dela? Natália Casassola. A gata acaba de fazer mais um ensaio como veio ao mundo. E relembrou sua passagem pelo BBB. Parece que foi ontem. O tempo passa muito rápido. Ainda bem que aproveitei e aproveito até hoje muito. Vale lembrar que lá em 2008, quando participou do reality, Natália posou nua pela primeira vez para uma revista masculina, numa temática campestre. Nessa época, Natália estava apenas começando sua trajetória no nua artístico. Ao lado de Fanny, a gaúcha protagonizou cenas quentes em novembro de 2010, para a mesma publicação. E Natália, que participou por duas vezes do BBB, disse em entrevista a um site que não ficaria mais confinada, não faria, foi parte da minha história, já aproveitei tudo o que podia e tenho uma linda lembrança. Foi um tempo de sonhos realizados, conquistados. Frutos que até hoje me favorecem. E depois do carnaval, todo mundo cansado, Ana Hickman atista a curiosidade dos homens ao revelar como será que ela gosta de dormir, hein? Lingerie, com calcinha, com pijamão, olha só. Ana Hickman resolveu abrir o jogo para os seus seguidores em seu canal no YouTube e revelar a seus seguidores 50 fatos sobre ela. Ana começou a carreira muito cedo e aos 15 anos já estava modelando. E aos 17, casada com Alexandre Corrêa. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Eu me casei com 17, ou melhor, com 16. Faltavam duas semanas para eu completar meu aniversário e fazer 17 anos. Foi no dia 14 de fevereiro de 1998. E noventa e oito. É, sem podores, Ana revelou que sua primeira relação sexual foi aos 15 anos. Minha primeira vez foi aos 15 anos. E o seu primeiro beijo foi bem mais jovem. Mas será que foi bom? Meu primeiro beijo foi aos 13. Horrível. Nunca mais quero falar sobre isso. Fui eu que decidi fazer isso. A loira tem todo um jeitinho de dormir. Alguns dormem com meias, outros dormem pelados. E você, Ana? Eu não durmo de meia. Também não consigo dormir pelada. Isso tudo está na minha lista aqui. Eu detesto. Me dá um pouco de aflição deitar na cama pelada. Não sei por quê. Então eu preciso dormir de pijama. Pelo menos calcinha e camiseta. Tem que ter. Tem que ter. Muitos famosos já revelaram que já fizeram sexo em lugares diferentes. Alguns, inclusive, bem diferentes. E Ana Hickman também já fez em lugares inusitados. E quem manda é ela. Darandinha, viu? Eu já fiz sexo na piscina. Pronto. Pulei aqui. Eu sou mandona pra caramba. Eu sou de peixes. Nossa, eu não sei por que eu falei aquela outra vez. Mas tudo bem, eu falei. Ana mostrou que é gente como a gente. E também já tomou um porre daqueles. Gente, eu já tomei porre de, tipo assim, não lembrar o que eu fiz a noite anterior. De dar PT, sabe? Já fiz isso também. Ok, ok. Luan Santana. Depois do carnaval. Agora a vida começa pro brasileiro. Acabou o carnaval. Carreira internacional. E ele vai contar tudo o que tá rolando na vida dele. Profissional também. Direto de Miami. Entrevista exclusiva com Luan Santana. Repórter Joel Mamuniz. De olho em carreira internacional, Luan Santana faz turnê nos Estados Unidos e procura parceria gringa para um novo trabalho. Sempre estiloso, o cantor declara a nossa web repórter que morre de ciúmes da namorada e da irmã. E que não perdoaria uma traição. Música Dez anos de carreira, parabéns. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, como você se vê daqui a dez anos? Pô, eu quero continuar cantando. Acho que cantar, acho ou não, tenho certeza que cantar é a coisa que eu mais amo na minha vida. Então, não quero parar nunca, se depender de mim, enquanto eu tiver a voz, eu vou estar cantando para os meus fãs. E é assim que eu quero estar. Alguma parceria internacional ainda, não? Pô, a gente está com planos agora para esse ano de 2018. A gente está tendo várias reuniões, juntamente com a gravadora, juntamente com parceiros de fora, internacionais. Mas por enquanto a gente não pode revelar nomes ainda, mas temos alguns caminhos traçados já. Você é ciumento ou não? Ciumento com relação a quê? Com a mulher? Minha irmã, principalmente, que eu sei. Mulher também. Então, eu, na verdade, eu não sou, acho que eu não me considero um cara ciumento, eu sou ciumento dentro do limite, assim. Não sou aquele cara que passa do limite, não. Mas, é, eu, eu, eu sou um cara tranquilo, assim, um cara que dou muito valor na minha família, nas pessoas que me rodeiam, as pessoas que eu amo. As suas músicas são muito românticas, eu particularmente adoro. Você perdoaria alguma traição ou não? Traição é complicado, né, cara? Mas eu acho que tudo, tudo depende da situação e tudo depende da pessoa, né, cara? Eu acho que, eu acho que o amor, ele fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, é difícil falar isso, assim, estando fora de uma situação. Acho que, quando a gente tá dentro, a gente tem que analisar bem. Quando o assunto é de quem o cantor tem mais ciúmes, se é da namorada ou da irmã, Luan parece indeciso. Mas, confessa que é da amada, já de Magalhães, com quem tem sem se casar futuramente. Caramba, eu acho que, não, claro, da minha namorada, mas a minha irmã também não fica atrás, não. Calma, Raymond, solteiríssimo. Mas, explica por que que ele não gosta de falar da filha, da Grazi, da Grazi, né, mas a fera com a R. Aos poucos, a televisão está perdendo Cauã Raymond para o cinema. O ator criou uma paixão pela arte. Só em 2017, fez várias estréias nas telonas. Ó, ó, respeita, hein? O que que vocês estão fazendo? Calma. Calma, vamos ver o que ela faz. Entrevista à revista L'Oficial, Cauã descarta o título de galã. E brinca que o tempo está lhe deixando melhor. Não rola de acordar e me sentir assim. Nunca rolou, mas fico lisonjeado. Acho até que estou dando uma melhorada com a idade. Revelou. Cauã tem apenas 37 anos e um currículo extenso de grandes trabalhos. Em breve, o ator aparecerá em Ilha de Ferro, minissérie prevista para estrear ainda este ano. E abordará sobre o machismo. O machismo é um assunto que traz ainda muita angústia, tristeza e raiva. Gerando conflitos com os quais, às vezes, até me surpreendo. Mas também nos faz pensar. Tenho uma filha pequena e também estou me entendendo nessas mudanças. Quando o assunto é sobre sua filha, Sofia, de 5 anos, com a atriz Grazi Massafera, ele se poupa a falar e, como todo pai, protege de toda exposição. Me desculpe, mas não vou dividir nada sobre ela não, tá? Sou muito cuidadoso. Tenho medo de jogá-la em uma situação pública sem ela querer. Então, sou super protetor e zeloso. Se ela quiser entrar nesse universo, vai poder fazer a escolha por conta própria. Cauã está solteiro. O namoro com Mariana Goldfab chegou ao fim. E tudo indica que terminou por crises de ciúmes, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra. Agora, é só aguardar as cenas dos próximos capítulos. Meninas, o Bono, então, está na pista. Ok, ok, ok. Ana Maria Braga, aparecendo nesta quarta-feira de cinzas. Lavou a cara de cara lavada na internet, surpreendendo muita gente. Você também. Considerada uma das maiores apresentadoras do Brasil, Ana Maria Braga foi homenageada com o Prêmio São Sebastião de Cultura em um luxuoso evento ocorrido no Rio de Janeiro. Assim que chegou ao local da festa, onde iria receber o troféu na categoria Comunicação Pessoa Física, Ana Maria atraiu todos os flashes e, com a simpatia de sempre, cumprimentou as pessoas que a aguardavam. Como foi receber esse prêmio? Você, que está sempre ligada à fé, tem um movimento cristão que segue você e acompanha você no Mais Você todos os dias. Eu tenho fé no ser humano, que eu acho que é a coisa mais importante do mundo e, nesse momento do Brasil, nada mais importante do que a gente olhar para o futuro com esperança. Eu acho que é isso que a gente crê. Crê. Chamada ao palco, a apresentadora do Mais Você, emocionada, recebeu o troféu, desenhado por Ziraldo e destinado a ela pela divulgação da fé cristã em seu programa na TV Globo. Mas eu não estaria recebendo esse prêmio hoje se não fosse o apoio que eu tenho tido pela minha dedicação à minha carreira de tantos anos. Primeiro, a minha família, a minha filha que está aqui, Mariana. Em seu discurso, Ana Maria Braga agradeceu e declarou que pela primeira vez em 10 anos morando no Rio de Janeiro, por conta da premiação, é que se sente abraçada como carioca. Eu fiquei muito emocionada e eu estou no Rio de Janeiro há 10 anos. E é a primeira vez que eu me sinto homenageada no Rio de Janeiro. A comandante do Mais Você ainda surpreendeu ao revelar como é sua rotina de trabalho, mostrando toda a vitalidade aos 68 anos de idade. Esse presente que eu recebo todas as manhãs, de levantar às 4h30 da manhã, trabalhar até às 5h da tarde e fazer um produto que a gente realmente acredita que possa fazer as pessoas melhores. E enquanto Ana Maria Braga discursava, na plateia estava a filha Mariana, ao lado do marido Pascual, toda radiante pelo reconhecimento da mamãe famosa. E por falar em Mariana, recentemente em sua rede social, a apresentadora Ana Maria Braga apareceu em uma foto rara, de cara lavada, sem maquiagem, ao lado da filhota praticando yoga. Minha filha Mariana me mostrou como a yoga ajuda a criar uma conexão com você mesma. Estou adorando, escreveu Ana Maria. A fé de Ana Maria Braga se acentuou desde que a apresentadora, em 2001, anunciou ao vivo em seu programa na TV Globo que estava com câncer na virilha e no reto, se afastando da atração matinal. Submetida a tratamentos de quimioterapia, Ana Maria deu a volta por cima e retornou ao comando de seu programa, emocionando a todos. Sem os cabelos e vestindo uma camisa escrita tímida guerreira, Ana Maria Braga comemorou sua cura. Ana ainda enfrentou um novo câncer, desta vez no pulmão, em 2015. E, mais uma vez, saiu vitoriosa. Cobriu-se que eu tenho um câncer raro. Que graça teria se fosse igual de todo mundo. Bastante querida dos telespectadores, Ana Maria Braga se mostra bem à vontade em seu programa, ao qual considero a sua casa. Tanto é que a apresentadora não se intimida diante das câmeras e se dispõe até a apagar micos. Sai, sai, sai! Eita, nós! Questionada como é ser a rainha das manhãs da Globo e ser a rainha dos memes, Ana Maria Braga se divertiu com o título e disse a quem atribui ao título lidado. Agora me diz uma coisa, como é ser rainha das manhãs de todo o Brasil, milhares de fãs, e ser rainha dos memes nas redes sociais? Ah, acho que é fruto de um trabalho de muitos anos, né? É, eu diria que é divertido. Obrigada. Um iconizinho pra você pegar um... Ah, muito bonito. Opa! Que ótimo! O que aconteceu? Discreta na vida pessoal, Ana Maria Braga foi casada com o economista Eduardo de Carvalho, pai de seus filhos, Mariana e Pedro. Viveu com o empresário e a segurança Carlos Madrugha por cinco anos e por dois anos namorou o empresário Marcelo Frisoni. Ano passado, o publicitário Rui Gregolim foi apontado como o suposto novo amor de Ana Maria. Em seu programa, a apresentadora deixou escapar em uma conversa com o Louro José, que estaria namorando. Mas nunca o caso se confirmou. Recentemente, a cantora Ivete Sangalo, que está grávida de gêmeas, foi uma das convidadas da atração matinal de Ana Maria. Curiosa, a Ivete perguntou quantas vezes a apresentadora havia se casado. Sem rodeios, Ana Maria Braga deu um belo de um corte em Ivete. Mas rainha que a rainha pode, né? Mesmo não assumindo nenhuma relação, Ana Maria Braga prova que está feliz da vida e esbanja isso em sua rede social. O que dirá a foto na piscina e de biquíni. Ela está podendo. Está tudo certo na vida de Pabllo Vittar? Dinheiro, fama, pois é. Mas uma decepção com o namorado. Ela vai contar o que aconteceu. Teu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Para quase todo mundo, 2017 foi um ano Como fui aluno, foi teu Para Pabllo Vittar Não Sempre fui guerreira, mas fui de primeira Me vi em defesa Coração perdeu a luta assim A Deus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos cola de mim Sua música, Caô, foi a mais tocada no ano Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me ponteou Veio a dona, fui aluna, foi teu E hoje, ela está na capa e no recheio da revista Bondstone Agora quem vê Pabllo toda poderosa nos palcos Com total dominação da situação Não imagina que ela já contou uma traição Em forma de música Foi o meu primeiro namorado da vida E ficamos, tipo, dois anos juntos Ele me traiu E eu fui fazer o quê? Beber com a minha amiga A traição e o término do namoro Motivaram Pabllo a seguir em frente Chegou a trabalhar no salão de beleza Para ajudar a mãe nas finanças O resto dessa história vocês conhecem Pabllo se tornou um ícone no mundo LGBT Está levando sua voz para o mundo Deu entrevista para dois grandes jornais estrangeiros O New York Times e o The Garden É melhor com vocês Quando eu fui conversar com os gringos Eles me faziam as perguntas Me vendo como uma coisa underground Mas uma prova de seu sucesso Está junto ao público infantil Pabllo Vittar conta que já fez vários selfies com as crianças E adora Mas quando tem que responder sobre ser uma drag Representativa para o seu público Ela diz Está tudo lá Não tem o que ficar falando Uma drag em cima do palco No país que mais mata LGBTs no mundo Isso já diz tudo Pabllo se tornou a drag mais seguida no mundo Nas redes sociais Uma das pessoas mais influentes do planeta Segundo a revista Time Conseguiu comprar um carro para sua mãe E viu seu cachê disparar E ainda conheceu Madonna Não funciona assim Se eu te chamo na segunda Não vem quarta Não vem quinta Segunda eu estou linda Quarta eu sou cinza Pabllo hoje é uma das artistas mais requisitadas para comerciais Sou absolutamente grata por todas essas portas abertas Todo mundo que me contratou Em um país louco desses Contratar uma drag para cantar na sua cidade? Imagina Vai descendo a ladeira do meu coração Você disse então Eu disse paixão Sabe que a minha vida é na contramão Você deu condição E pra fechar Pabllo deu um grande conselho Eu oro antes de entrar no palco Antes de dormir Quando eu acordo Acredito nele Acho que Deus Sempre vai estar comigo E como está a Pabllo Ok, ok Finalmente Agora com o carnaval acabou Anitta numa entrevista exclusiva Explicando pra você Para o Brasil inteiro Afinal aquele bumbum Vai malandra É dela Ou é dublê de bunda Que veja agora Entrevista Fala Anitta O vídeo levou os fãs à loucura nas redes sociais A produção que retrata um futuro distópico Também tem um clima de terror e destruição com caveiras E a participação da boneca Ana Bela De invocação do mal Aliás, falando em clipe Chegaram a especular que Anitta teria usado uma dublê de bumbum No clipe de Vai malandra Vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum O TV Fama conversou com Anitta sobre tudo isso O Rock in Rio sem render a você, né? Vou cantar na edição do Rock in Rio Lisboa Né? Agora é esse ano Depois venho pra edição do Brasil Já tô preparando um showzão Tô bem ansiosa Vai ser meu primeiro grande show assim Fora do Brasil E eu espero que seja incrível Tô bem ansiosa Agora estão surgindo vários convites Pra show internacional E eu tô naquela fase de analisar bem E ver as boas oportunidades E também conciliar com a agenda do Brasil Já tinha marcado bastante coisa aqui E o telefone agora tocando em outras línguas É bem interessante É bem legal Downtown agora é no... Permanece, né? No top 20 mundial Tá no top 10 de vários países Foi a música de mais sucesso do projeto Checkmate Justamente por ter sido a segunda em espanhol, né? Então é o segundo single Acaba que o trabalho já foi uma vez feito Apresentado Agora reafirmando Agora com a Chica Que o J Balvin tá lançando hoje Calenteaste na nevera É lá cima assim na escalera Já é mais uma A gente já tá com 4 milhões de acessos E eu tô muito feliz com tudo Então é um ano legal Isso ainda vai pro público infantil também Bem infantil mesmo, né? Acho que 0 a 4 anos Esse é o foco com animação Com uma Anitinha ali, né? Isso aí A gente vai fazer a personagem Que é um cartoon É a Anitinha Mas eu vou fazer esse DVD Por isso que a gente vai criar um personagem Em desenho, em cartoon É uma animação da Anitinha Com a minha vida de cantora Com as músicas Mas tudo voltado Do público exatamente dessa idade Como é que vai ser público infantil? Vai dar uma segurada nessa infanidade? Eu vou continuar fazendo meu trabalho Igualzinho ele é Mas vamos saber do clipe de Anitta Vai malandra Já que chegaram a cogitar A possibilidade de Anitta Ter usado uma Dublê De bumbum No clipe Tá indo um pouquinho Da sensualidade Você tá bem seca de novo Secou legal Manteve bem Eu acho que você manteve bem O corpão, viu? Eu tô Não tô fazendo nada Eu não tô fazendo nada Tô vivendo a vida normal Eu tenho um batinho A feijoada Tá tudo certo pra mim Vou perguntar uma coisa Que muita gente começou a falar Falando também um pouco Da sua música Da vai malandra Do seu corpo Da sua boa forma Muita gente chegou a falar na internet Que você teria usado Até uma dublê de glúteos No clipe A galera tem que ir mais No meu show Não gente Eu não faria isso É um vídeo meu Esse é meu corpo Tá tão difícil Tá tão ruim assim Tá tão ruim Eu acho que o seu tá bom E aí você usou uma pra ficar mais humanizada Assim no clipe Não, a do clipe tá tão ruim Não fala isso não, gente Tá bom? Que a do clipe sou eu Não fala que tá tão ruim Que eu preciso de uma dupleta Não, só eu sou aquela ali Não, só eu sou aquela ali Tá uma coisa ok, normal É, então Então sou eu, pelo amor de Deus Gente Tem que chegar em casa Tem uma autoestima ainda Tô brincando Mas é Sim, sou eu Pelo amor de Deus Não teria por que eu fazer isso Uma dupleta Já sobre o casamento com Thiago Magalhães Na Amazônia Você sabe que você é uma influenciadora de muitas pessoas Tudo que você faz As pessoas ficam em cima E tal Tem uma galera já pensando também em fazer um casamento na Amazônia Eu queria saber de onde veio essa ideia Do que foi lá Não, gente Não tenho ideia nenhuma Eu não falo muito sobre isso Como vocês sabem Mas eu faço o que me deu a telha, né, gente Dá vontade de ficar louro Eu fico louro Dá vontade de passar a rapa no nariz Eu passo a rapa no nariz Dá vontade de ficar gorda Eu faço Dá vontade de mostrar celulite Eu mostro É o que dá vontade Eu vou fazer Na hora que deu a vontade É isso Ok, ok Roberto Carlos Se reencontra Com a Miria Rios em São Paulo E o Roberto Carlos Deu uma rosa pra ela Pra lembrar os bons tempos, hein Roberto Carlos sempre atrai muitos famosos Mas encontrar Miriam Rios na plateia Pra quem não lembra Roberto Carlos e Miriam Rios foram casados durante 11 anos E como será que é a relação entre eles hoje? Você veio especialmente do Rio Menina, que maravilha Nós somos as mulheres, né As amadas As que amamos o Roberto Qual foi o outro cantor que fez um show só pra mulher? Ninguém da história Você sabe que eu tava conversando isso agora Eu achei espetacular Você já perdeu as contas de quanto... Eu tenho certeza que esse show vai ser um espetáculo Roberto sempre toca no nosso coração Roberto, você canta aquilo que a gente sente Que a gente vive, não é? Ah, é tão gostoso Então fica pra sempre Ele eterniza o amor Tem música? Hein? Obrigada, obrigada Tem alguma música dele Alguma música dele que te toque muito o coração? Tem, o homem O homem Certo de o homem esteve aqui E tinha o olhar mais belo que já viu É uma coisa, né E fala da volta de Jesus Essa música é muito importante Poucas pessoas topam Poucas pessoas se lembram Eu sei que eu tinha um programa de rádio lá no Rio E eu botava sempre E as pessoas sempre me pediam Pra tocar o homem Como é a sua relação com ele, Miriam? Como é o quê? A sua relação com ele A nossa relação é boa De admiração e de amizade É claro que a gente não tem muito contato Porque quando um casal se separa sem filhos Vai aos poucos, vai se distanciando Mas eu sei que o Roberto é amigo É querido E tá sempre no meu coração Eu sei que ele torce pela minha vida também A minha carreira também profissional Agora eu tô gravando no SBT Tô contratada Próxima da vela do SBT As Aventuras de Poliana E eu sou a diretora do colégio Tô super feliz Quanto tempo você ficou fora da televisão? 16 anos sem atuar 16 anos sem atuar E me mudei pra São Paulo Agora eu tô morando em São Paulo Ai que delícia Seja bem-vinda Há um mês que eu moro em São Paulo Com meu filho mais novo Pedro Arthur Que tem 16 anos O mais velho, o Edmar Ficou no Rio morando com o pai É rapper Tô muito feliz Você já acostumou com a cidade? Tá se acostumando com São Paulo? Eu sempre morei aqui Aliás, eu morei até os 16 anos E fui para o Rio Pra poder começar minha carreira de atriz Fazer as novelas Então depois de 40 anos Eu tô voltando a morar em São Paulo E tô muito feliz Perto da minha mãe Perto dos meus irmãos Meus primos e tios Que eles todos moram aqui Você tá com um astral Eu tô muito feliz Você tá tão feliz Eu tô muito feliz Eu consigo mostrar, né? Sim, a gente percebe isso Casada, solteira, tá aberta Não, tô solteira Tá aberta, tá afim, não tá afim Mas quem sabe aparece um amor aqui em São Paulo E para fechar o dia Miriam Hills pegou uma flor do rei O show terminou E eu tenho essa surpresa Olha, eu ganhei uma rosa Durante o show Primeira vez que eu ganho uma rosa Durante o show Que eu consigo pegar, né? Na verdade Então foi muito bom Quero terminar esse dia Dizendo que Deus abençoe Que vocês tenham uma noite maravilhosa Muito amor Muita paz E amanhã eu conto mais detalhes De como foi essa noite De um show só pra mulher De Tom Roberto Castro Foi ótimo Deus abençoe Veja agora O Grupo Rouge Voltou bombando E convidando uma atriz famosa Para ser a nova integrante A sexta integrante Do Grupo Rouge Confira Ano passado Elas anunciaram a volta aos palcos Após 15 anos Para comemorar em grande estilo Aline, Karen, Fantine, Luciana e Lee Martins Resolveram fazer uma turnê comemorativa de 15 anos A gente encerrou o projeto Chá Rouge No mês de outubro, novembro No mês de novembro Que nós fizemos duas apresentações em São Paulo Dois finais de semana Foi isso, né? Dois em São Paulo Aí ali encerrou a história do Chá Rouge Ah, a turnê é 15 anos E aí vai ter o show Isso, esse é o segundo Quer dizer, o projeto paralelo Não dá nem pra chamar dessa forma Porque não é É tudo um corpo só Tudo ao mesmo tempo Muito bom Mas Rouge, 15 anos A gente tá lançando um novo single Um novo videoclipe E uma nova turnê Fernanda Souza foi chamada Para gravar o videoclipe Da nova música do Rouge Será que o grupo agora ganhou uma cesta integrante? A gente gravou ontem o nosso videoclipe Depois de... 9 horas 15 horas de trabalho 15 horas, então ficou perfeito Não! A gente espera! Muito! A gente quer! A gente quer! Mas vocês também foram convidadas Todas vocês Pra pousarem no outro? Ah, foi? Que isso! Que isso! Que convite! Quem tá... Quem geralmente convida? Me situe, por favor Não, mas daqui foi! Eu acho que ia ser tudo Vocês todas Vocês na capa Tipo Rouge Chegou na minha casa Não me chegou aqui No meu telefone Se chegar você vai Ela tem corpo pra isso Você também fala Você tá gostosa As amigas são todas lindas Todas gatas Tá todo mundo... Vocês não pousam porque Eu já tô rica? Que isso, gente! Não, não Pelo amor de Deus! A rainha da internet Rainha eterna Rainha dos caminhoneiros Roberta Miranda Revela que Já traiu Ela fala mesmo Já traiu muito nessa vida Escancar agora Intimidade no TV Fama Marcando presença Numa exposição Aqui em São Paulo A nossa rainha Roberta Miranda Ela tá sempre impecável Sempre moderna Demorou pra escolher Esse look hoje? Não É porque Não seria compatível Na minha cabeça Vim maloqueira Como eu adoro andar Que é calça jeans Adoramos Calça jeans rasgada Camiseta Falei, não Hoje pede Um terninho assim Eu amo as suas postagens No Instagram Eu e muita gente ama E teve uma que me marcou Agora por último Que foi a sarrada Não acho que é justo você fazer uma sarrada É, pois é Vai ter um desafio logo, logo Cara A gente tá pegando alguns artistas internacionais E colocando a Roberta Vamos fazer um desafio Quem faz a sarrada mais alta Digamos assim Eu ainda não sei que estão bolando Mas é difícil Eu fiz uma que quase bati no teto Eu vou pedir pra nossa edição colocar aí Com todo esse sucesso nas redes sociais Às vezes você posta uma foto ou outra mais ousada Seduzindo a gente E eu quero saber Rola muito assédio? Muito É inbox, né Privado Rola muito É Ele vai do Nudes ao pedido de casa Você recebe Nudes no direct? Moro Nossa, a gente recebe Pouco, mas recebe E por essa nós não esperávamos Mantendo o segredo Roberta Miranda nos revelou Que o seu coração está preenchido há um bom tempo Mas é uma espécie de relacionamento bumerangue Eu sou na minha vida pessoal Uma mulher muito séria Eu posso não estar hoje Com a pessoa que a gente tem aí muitos anos Aí é um relacionamento que eu defini, né Que eu digo que é efeito bumerangue Porque uma hora vem, aí outra hora vai embora Aí fica um mês fora, aí volta de novo Aí vai Então eu pra concluir isso dentro de mim Eu tenho uma responsabilidade muito grande com Não é com a palavra amor E sim com o sentimento Se eu escrevo sobre isso, eu não posso brincar Então eu levo Eu levo o amor, a dedicação Eu levo muito sério isso Então é... A gente pode às vezes se separar por alguns meses Mas eu não traio E atualmente você está amando, então Não traio Não traio Porque o meu coração Enquanto ele estiver preenchido Enquanto ele estiver dono, digamos assim Não adianta eu ir atrás de outra pessoa Porque outra pessoa vai sofrer Vai ser usada, né Agora é legal você falar isso Porque acho que semana passada Eu vi uma entrevista sua para um programa de TV Onde... E você dizendo que não trai Porque você tem respeito pelo amor Você dizendo que já foi traída Muito Eu já fui traída Já passei por cima disso Agora não desculpei, né Não voltei, entendeu Também já traí Já traí Alguns anos atrás Eu era difícil Eu era uma pessoa que eu tinha dor Três pessoas de uma vez só A Roberta foi um cão chupando manga Mas... Tudo que a gente faz Um dia volta pra você Com certeza E nesse relacionamento Que eu tenho muito amor Eu paguei tudo que eu fiz Ele foi o dono do hit do carnaval Do ano passado Mas continua bombando MCG 15 Virou até empresário no funk Será que ele vai abandonar a música Ou vai dar pra conciliar os dois? Lembra quando o G15 contou aqui para o TV Fama Que anda investindo o dinheiro que ganha? Que conseguiu comprar o carro dos seus sonhos Que vale cerca de 150 mil reais E... Graças a Deus eu tenho casas Eu dei uma casa para minha mãe Então hoje eu posso falar que eu dei uma casa Muito confortável para minha mãe Uma cama gostosa para eles dormirem Um bom alimento Isso é o primeiro... Primeiramente E aí eu comprei minhas casas Que eu tenho... Comprei umas coisas Também comprei loja Tá investindo Tô investindo Tô indo Mas tem muita coisa para cantar ainda Espero que vocês gostem Porque esse ano a gente vai soltar muita música nova Pois é A continuação dessa história vem agora G15 também é empresário E está cuidando da carreira de outro funkeiro Igor Almeida O menino aqui Empresariado por ele Ou seja Você tá praticamente trilhando Acho que a mesma coisa que a Anitta, cara Porque a Anitta tem 22 anos E ó Tá ali empresariando Ganhando Viajando Carreira internacional Cê acha que tá indo pela mesma... É muito bom andar pra frente, né A gente ver a vida assim acontecendo A gente amadurecendo Esse negócio também deu ser pai Mudou muito a minha visão E eu amo funk Isso aqui pra mim... É a tua vida É a minha vida Eu acho que Deus me fez e falou Esse cara vai ser MC Porque quando eu subo no palco Que as pessoas olham pra mim Que as pessoas... Cada uma pessoa que curte o meu Instagram Eu olho ali... Eu fico todo bobo Eu vou lá toda hora abaixo Vejo quem tá curtindo Quem não tá Porque é maravilhoso E assim... Tá podendo empresariar uma pessoa É muito legal pra mim Mas primeiramente eu já conheço ele Ele é o Igor Almeida Ele também já tem clipe no YouTube Igor, você tem quantos anos? 21 Você é mais velho Você escuta o mais novo? Escuto Não tem nem como não escutar nessa pessoa aí De como você conhecendo ele agora Deve já sentir essa paz Que esse cara traz aqui Só de estar do lado Ela passa no baile Jogando charme Estigando os moleque Na moral pra nenhum Se pra pegar um É difícil esquece Ela é malandra Mas ela se estrepou Foi passar pelos caras Que não dão bola E ela se apaixonou E sabe como eles se conheceram? Ele era do Rio, né? Eu sou aqui de São Paulo E era um sotaque totalmente diferente Eu não era tão acostumado Eu fui lá na casa dele Aí daí que a gente já foi Fez uma canção, eu lembro Já faz um tempo também Que a gente já tem música Que a gente vai gravar esse ano, né? Um som aí Ah, vamos gravar ainda Porque eu já ia pedir pra vocês cantarem Então A gente pode cantar uma palhinha assim Se vocês quiser Pode? Canta, canta só Pode? Vai Você não para de chorar Mas o motivo eu já nem sei Você quem quis se apaixonar Eu te avisei Eu te avisei Que hoje vai ser diferente Ela se apaixonou Ela saiu com favela Pra jantar num lugar chique O resto eu não preciso nem falar Aguardem, G15, Igor Almeida Ok, ok Bom, depois de toda aquela polêmica De agressão no ano passado Naldo Bene é flagrado É visto na praia Com a filha No Rio de Janeiro E a mulher moranguinho Naldo está sorrindo à toa Você só me faz bem Na última segunda-feira Naldo dividiu com os fãs A alegria de poder matar as saudades da filha Maria Vitória Ellen Cardoso passou uma temporada em São Paulo Depois de denunciar o marido Por agressão Em um vídeo publicado por ele no Instagram Naldo aparece cantando ao lado da filha dentro do carro Já entendi Mas nem precisa explicar Para quem não lembra Naldo que chegou a chorar pedindo perdão para Ellen Depois de tê-la agredido Foi preso no dia 6 de dezembro Eu estou completamente acabado Arrependido Destruído Machucado Arrependido ao ponto de buscar mudança Ellen abriu um processo contra Naldo E teve proteção da polícia Porém, pouco tempo depois Ela voltou atrás na sua decisão E teria perdoado o marido Mas Não estão juntos Em um vídeo publicado essa semana em seu Instagram Ellen Cardoso disse que precisava dar Esse tempo na sua vida E que agora Estava de volta às suas atividades na loja No Rio de Janeiro Ellen Cardoso reapareceu após período de reclusão A eterna mulher Moranguinho Postou esta foto no Instagram E escreveu Obrigada, meu Deus Por mais um dia Abençoar Apareci, gente Estava morrendo de saudade de vocês Mas eu precisava muito, muito De um tempo para mim Então eu fiquei afastada esses dias Praticamente não postei quase nada para vocês Mas hoje eu vim trabalhar Vim aqui para a loja Ver como é que estão as coisas E agora nós vamos matar a nossa saudade Né? Então agora eu vou aparecer mais vezes Para falar com vocês Tá bom? Estava morrendo de saudade Determinado a conquistar a sua família de volta Naldo foi flagrado pelo nosso paparazzo Curtindo uma praia De sunga preta O cantor aproveitou para jogar futebol E ainda tirou foto Com todos que pedir Ok, ok TV Fama para agora Mas tem volta Amanhã Quinta-feira tem mais TV Fama para você Imperdível Boa noite Tem bastidores ainda Até do carnaval Ah, é resquício ainda Tchau, tchau, gente Sous-titrage Société Radio-Canada